Gente, eu vou falar aqui algumas informações que tem, tá? No creme pra vocês e deixa eu mostrar Ele é bem difícil, tá? De cair do pote, ó Tem isso aqui ainda, tá? Eu usei bastante, 4 colheres pra poder aplicar no meu cabelo hoje Que vocês sabem que eu não gosto de passar pouca máscara, né, gente? Eu não gosto de economizar em máscara porque meu cabelo Ele teve corte químico, né? Então por conta do corte químico ele é mais seco Né? Então eu tenho que passar mais máscara do que antes eu passava Então aqui a embalagem é bem bonita, né? É, aqui vem dizendo Dr. Ricino É, tem Caston Óleo Óleo, acho que é assim que se fala Creme de tratamento ultra profundo Novex Sempre novo, sempre meu Aqui tá falando assim, uma injeção de força para os seus cabelos Ele é de 400 gramas É, aqui tá falando assim que é tratamento de choque de até em um minuto Aqui tá falando que ele é vegano, não é testado em animais E a fórmula é liberada Ele é sem sulfatos, parabenos, silicone e petrolatos, tá? Aqui vem falando algumas coisinhas Aqui vem falando assim, é Pensando em apelar para a vitamina T Muita calma nessa hora Embeleze Né? Aqui vem falando Que é o elemento X, tá? É O que vem falando aqui Eu vou focar aqui pra vocês, né gente? Porque o flash tá me atrapalhando aqui um pouquinho pra ler Mas aí vocês dão uma pausa aí no vídeo e lê Aí aqui tá falando assim, é Bateu o desespero? Já está Sem esperanças? Pensando em Apelar para a vitamina T? Tesoura? É Já te pediram calma? Mas tá difícil? A fazer De fazer egípcia? Faz o tratamento de choque Uma verdadeira injeção de ânimo para os fios fracos Ressecados Quebradiços Com frizz E com prontas duplas Dr. Ricino É especialista O especialista resolve Aí aqui vem o modo de uso, né gente? Tá? Ele tem ação de 3 minutos Mas se quiser deixar também por 15, pode É O castor óleo, gente Você sabia? Castor óleo É Um óleo de rícino Como é conhecido no Brasil O extrato da mamona E rica em ômega 6 9 Ácidos Graxos E vitamina E Nutre e hidrata os fios Reduzindo a quebra A queda por quebra É A formação de Pontas duplas E o fios É Promovendo Um crescimento forte E saudável O pH dele é de 3,4 É Rende até 17 aplicações Tá? É Reintero o fio E é A ação condicionante Ou seja Ele não precisa de condicionador Mas É Eu lavei meu cabelo hoje com a seda Então Eu passei, tá? Condicionador nele Eu lavei com seda antinós Gente O que eu posso dizer aqui Desse Dr. Rícino Pra vocês Gente É uma máscara Muito, muito boa Super consistente Ultra concentrada A embalagem dela É muito linda É O que acontece Eu gostei bastante Do resultado Já é a segunda vez Que eu usei A primeira vez Que eu usei Foi por 3 minutos Não passei condicionador E realmente Ele condiciona sim Os fios, tá? É Outra coisa Que também Foi hoje, né? Que eu usei ele Por 15 minutos Gente Eu não coloquei Toca térmica Porque eu tô sem, tá? Mas mesmo assim Ele deu um efeito Muito bom no meu cabelo Como já tá de noite Amanhã eu vou mostrar O resultado dele pra vocês Que aí amanhã Eu vou pranchar, tá? Já tá tarde Pra poder mexer com chapinha Então Amanhã Eu vou pranchar E aí eu volto aqui Com o resultado, tá? Mas a minha opinião é essa Gostei muito, muito Mesmo da marca Vou sim Comprar o shampoo E o condicionador Pra poder fazer o efeito Melhor Né? E como, gente Ele auxilia no crescimento É... Eu coloquei vitamina A Que eu mostrei pra vocês Aí no vídeo Tá? E coloquei também, gente O depantenol Apesar que se eu não me engano Ele tem depantenol E tem queratina Tá? E o óleo Juntamente com óleo de rícido Mas... Eu quis colocar, né? Porque Meu cabelo tava precisando mesmo Né? Eu pintei ele recentemente De preto azulado E... Mesmo com a tinta Maxton, gente Que também se eu não me engano Ainda embeleze E o que acontece Meu cabelo ele fica Super ressecado, tá? Mas assim, gente Eu gostei muito, muito mesmo Tá? É... Dessa minha Misturinha que eu fiz hoje Eu já usei ele puro, né? Como eu falei pra vocês Deixei por três minutos Gostei muito também Pra completar Só falta só a linha, né? É completa, né? Que é o shampoo e o condicionador Pra eu poder completar a linha E... Gente, eu também passei Queratina no meu cabelo, tá? E o Yamacerol de queratina junto Né? Então eu fiz uma reconstrução Bem power E ele também ajudou Eu já usei ele puro Ele deu o mesmo efeito Que ele deu hoje No meu cabelo de balanço De brilho maciez Tá? É... Mas eu vou pranchar Amanhã Pra vocês verem realmente Como que ficou o brilho, né? Depois que eu prancho Sempre dá mais um brilho a mais Tá? Mas o meu cabelo Gente, pro que tava bem ressecado E já querendo já quebrar as pontas De novo Por causa da tintura Por causa da tintura, né? Uma tintura fraca Mas... Que agrediu bastante o meu cabelo Apesar de eu ter colocado Alguns olhos dentro O creme, né? Pra poder... Deixar ela mais fraca Ainda não tão forte Nela Apesar dela não ser uma tinta forte Então... Mesmo assim Quebrou um pouquinho O meu cabelo, tá? Mas é isso, meus amores Espero muito, muito Mesmo que vocês tenham gostado Já deixa o like aí de vocês Se inscreva no canal E ative as notificações Tá bom, meus amores? Um super beijo Até o próximo vídeo E fiquem com o resultado aí Tchau Meus amores Eu vim aqui pra poder finalizar O vídeo do meu cabelo Com vocês, tá? Eu ia passar pra gente Só que eu resolvi não passar, ó Resolvi mostrar ele Como que ele tá brilhoso Natural Só sequei, tá? Ó Como que ele tá Atrás ele tá meio que caixando já As pontinhas, ó Estão se levantando Tá vendo, ó? Mas o meu cabelo tá bem Tá com balanço Olha, não tá aquele cabelo Pesado, entendeu? Tá muito bonito mesmo Olha Tá a coisa mais linda, gente Então é isso Eu gostei, tá? Ele tá com as pontas bem encorpadas, né? Então tá super aprovado aqui O Dr. Hissman da Novex Tá? Em breve, gente Eu vou fazer Trazer resenha de mais Cinco Mais quatro, eu acho Se eu não me engano É... Novex, tá? E vou trazer a resenha Da linha completa Da El Céu No Longo dos Sonhos Que eu tenho aqui agora O... A máscara, né? E eu vou Comprar o shampoo pra mim Outro condicionador Porque o meu já tá acabando Tá? Então é isso, né, gente? É... Espero muito que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Um beijo E ative as notificações Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau